Oi gente, o vídeo de hoje é um vlog que eu vou andar de maneira rumaça no passeio da escola, vamos acompanhar comigo? Gado e cavalos de raça, ok? Aí eu quero que você vá observando que lá nós vamos, você vai entender por que que lá numa fazenda tem uma estação de trem tão grande, no meio do nada, Porque na época tinha uma grande necessidade dela, tá bom? Tchau, tchau. As igrejas tocavam o sino Para anunciar a chegada Mais durante a viagem Vocês estão preparando? Não Acho que não tem não, estou fraco A invenção dele começou uma revolução no mundo Começou na Inglaterra Foi chamada a Revolução Industrial Passou a ser feito muitas coisas por máquinas E não pelo ser humano e nem pelos animais Graças à invenção Dava para fazer de tudo com esse motor Antes tinham que buscar água lá no rio De baldes, trazendo os cavalos Para jogar nas plantações Com esse motor não Você colocava o motor a vapor e ele bombeava a água Pedaço! A dona tem papel A gente pode perder o trem A gente pode perder o trem Oi gente Oi gente Fala oi Gabriela Oi Que susto cara Pensava que eu ia cair pela trem Você não vai perder no Youtube A gente vai perder no Youtube Imagina que eu ia cair pela tremenda Essa galera A gente vai cair pela tremenda Pela Gente, cheguei da escola há muito tempo Agora são 6h15 E eu nunca atendi trem, é minha primeira vez Então um beijo professora, muito obrigada por você ter levado a gente Eu tô muito, muito, muito feliz E eu amei muito mesmo Agora eu vou mostrar o que eu comprei Eu comprei essa caneta E esse lápis que brilha no escuro Eu também comprei um apito que ele faz chuchu igual trem Isso que minha mãe me guardou Mas espero que vocês tenham gostado do meu passeio Não esquece de clicar em gostei e inscrever no canal Um beijo, até o próximo vídeo, tchau